Bebam água, tá quente pra caceta. 36 graus. Contos de fadas. Geralmente, o primeiro contato literário que nós temos na nossa vida seja por inúmeras reimpressões, já que muitos destes contos já caíram em domínio público, seja por algumas adaptações feitas pelo rato ao longo de um século de existência do seu império midiático. Nem um pouco sutil, Sarah. Mas tá tudo bem. Fato é que contos de fadas são a maneira mais fácil que a gente tem de educar as nossas crianças. Por meio de narrativas fantasiosas e lúdicas, as quais passamos lições de moral, introduzimos a elas as normas da sociedade. E esteiótipos que a gente vai demorar um século pra desconstruir, não é mesmo? Mas aspectos sociais deixados de lado por um momento, existe uma coisa que, de uns anos pra cá, tem se tornado bem popular. Pegar essas histórias tão ligadas à infância e inocência e desgraçar elas num nível que fica praticamente reconhecido e te dá uns bons traumas. Nossa, releiteiros que fazem a gente questionar o que caralho está acontecendo na nossa tela. Quem nunca viu um vídeo sobre a versão original e macabra dos contos de fada? Ou morreu de rir das paródias do Shuregu? Ou mesmo se questionou o que estava acontecendo na sua tela vendo o Deu a louca na chapeuzinho? Todos estes são exemplos de recontagens de contos de fadas para a modernidade. Sempre puxando para algum aspecto mais cômico. Ouça, desgraçadamente traumatizante. E hoje eu fiz essa introdução toda só pra falar de uma dessas releituras, ao qual eu amei e adoraria dar uns dois centavos a respeito dela. Então se esse monólogo por algum motivo te prendeu, já deixe seu like, se inscreve aí no canal, compartilhe o vídeo, todas as tuas patrões do YouTube, porque hoje... A gente vai falar da Cinderela Zumbi de Junko Mizuno. Ah, não tem. Antes de mais nada, uma pequena introdução sobre a autora dessa obra. Junko Mizuno é uma mangaka, ou seja, uma pessoa que trabalha com arte e criação de mangás, que começou seus trabalhos nos fazendo desenhos para revistas de manga underground, até a sua primeira obra ser publicada em 1998, sob o título de Pure Trance, originalmente sendo publicada em caixa de CDs de Tecnopop. Eu posso falar com tranquilidade que a coisa que mais destaca a Junko Mizuno no meio dos mangakás é com certeza o seu estilo de arte. Ele é bem mais cartunizado, lembrando alguns cartoons dos anos 90 e algumas bonecas com as brates ou alguns conceitos de Monster High. Sempre com essas cores vibrantes, extremamente chamativas e uma chuva de detalhes e temáticas que, ao mesmo tempo que são super fofas e saltam os olhos pelo glamour, são bem esquisitas e gore e inegavelmente sexuais. Sério, eu tive que selecionar a dedo o que eu poderia mostrar aqui, porque senão o YouTube vai arrancar assim, ó, arrancar minha cabeça. E acho que não tem obra melhor para encapsular toda essa estética da Junko Mizuno do que Cinderela. Se você quer começar a ler qualquer coisa dessa autora, essa aqui é uma ótima pedida. Como o nome já indica, Cinderela é uma releitura de Cinderela, o que até aí tá tudo bem. Cinderela é um ponto super famoso e tem inúmeras adaptações surgindo por aí na mesma base. A menina perde os pais, sobe nas mãos da madrasta, fala a madrinha ajuda ela a ir num baile, a menina conhece o príncipe, ela perde o sapatinho, e o príncipe começa a procurar por ela, blá, 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 uns caramba, quatro final, feliz! E aqui, meio que a estrutura continua, basicamente, a mesma. É, bem, tirando o fato que a nossa protagonista e o seu pai têm uma venda de espetinho de frango, o pai dela morre de tanto comer, volta casado com uma zumbi espomeada, uma das filhas da mulher tem uns peitos gigantes e quer que a Cinderela costure as sutiãs pra ela, se não ela vai arrancar os peitos do pão. Peraí, um segundinho, se não eu tenho que ficar cinco pra rotar! O que eu vou dizer? Uma das meninas, das filhas dessa mulher tem peitos gigantes e quer que a Cinderela costure um sutiãs pra ela, se não ela vai arrancar os peitos fora, e, mais pra frente, o sapatinho de cristal é substituído pela porra do olho dela que caiu do rosto porque ela tinha se desfumado com uma zumbi espomeada! Só coisa normal! É, crises de riso à parte, a história aqui até que é bem fiel ao que a gente lembra da estrutura de Cinderela. Porém, as atualizações pro contexto e certas mudanças aqui e ali na história deixam ela mais identificável com o novo flúho. O Liku e, honestamente, na minha opinião, foram muito bem-vindas. Eu diria que esse mangá se encaixa bem no que a gente chama de estética abuna kawaii, ou kawaii no ar, a qual eu pretendo ainda tratar neste canal. Mas tem um ótimo vídeo do Ilha Kaiju que eu vou deixar aqui na descrição caso alguém já queira se informar pelo assunto. Voltando um pouquinho, eu falo isso porque, pra além do, óbvio, estética fofa para algo grotesco, Cinderela também tem o uso de figuras ditas fofas e, bom, socialmente femininas, pra falar de experiências de coisas ditas como femininas, sem tabu, e indo pra lados absurdos, hein, muitas vezes. Ó, notem que eu falo feminino entre aspas. Porque é sempre importante lembrar de que qualquer pessoa não pode passar por esse tipo de socialização, em especial pessoas trans e não binárias. Então, fazer um recorte com contexto é sempre bom pra... englobar mais gente e todo mundo gosta. O exemplo disso que eu falo é o uso de nudez nesse mangá, o qual, apesar da sexualidade em alguns momentos, é feita de maneira bem natural, ou mesmo a maneira descompromissada com o qual o mangá explora todo o trabalho que acaba caindo nas costas da Cinderela. Que pode ser também uma analogia a todo o trabalho que socialmente é atribuído a mulheres e espero que elas cumpram sem se estressarem, sem estarem cansadas e deixarem de ser belas. Coisa essa que até desperta um senso de procura por independência da Cinderela, o qual foi bem divertido e satisfatório de ver. Ah, e tudo isso sem perder a essência do conto de fadas original. Eu diria que a Junko Mizuno fez um excelente trabalho na sua atualização de Cinderela e, ao mesmo tempo, contou uma história que é bastante original, excêntrica e divertida de ler em uma tacada só. A minha única crítica não é exatamente a ela, mas sim a editora que trouxe o mangá pro Brasil, a Conrad. Pois a diagramação não ficou aquelas coisas, o acabamento não tá assim dos melhores e o sentido de leitura do mangá ficou um pouco confuso. Pois a história que a gente lê tá no sentido oriental, ou seja, da direita pra esquerda, de cima para baixo. Só que existe uma entrevista da autora dentro dos créditos do mangá que tá no sentido ocidental, ou seja, da esquerda pra direita. Deixou a desejar. Eu acho que a melhor coisa que eles adicionaram com certeza foi a cartelinha de adesivos, que é bem bonita, mas que eu não vou poder mostrar aqui. Mas, enfim, qual que é a minha conclusão? Então, eu amo a Junko Mizuno, eu amei esse mangá, eu quero todos os notebooks dela e, hum, será que rola comer um espetinho de frango depois da review? É isso aí, Rosarians! Você já conheceu esse mangá? Conhece mais leituras malucas que nem essa? Eu quero ler os seus comentários e responder o máximo que der. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e, hum... É, é, eu vou comer um espetinho de frango. É, é, garanti que o mozão não virou zumbi. É, é, é isso. É, 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 aham, ok. Deixa, deixa, deixa ver se o mozão não virou zumbi, né?